E começamos a nossa viagem a partir do aeroporto de Varsovia. Infelizmente, acho que vocês viram o princípio do vídeo em que eu estava na estação de trem de Varsovia. Então, nós temos várias malas, só a quantidade. Nós temos 10 malas no total. São 5 minhas e 5 da Leila. A Leila já está chegando também porque ela foi verificar onde é que nós temos que fazer o check-in. Encontrou? Eu também precisava ir lá e está escutando. Ah, ok. Acreditam que a Leila desde 2016 nunca foi para Angola. É a primeira vez que ela vai para Angola. Meu Deus, vai respirar aquela poeira. Eu não subo aquele. Está bem cheio. Vamos lá. Está bem cheio? Vamos lá. Então, aí o check-in está cheio. Nós teremos que ir para poder verificar e fazer e despachar as nossas malas porque ainda temos que pegar o teste de Covid. Ainda bem que nós fizemos aqui no aeroporto, porque senão estava lixado. Fizemos o check-in, mas uma das malas ficou com 28. Tivemos que abrir para colocar na outra, que tinha 18. Mas nem deu mais para trancar. Então, está fudido. Essa já deu, Jair. Agora vamos passar pelo portão. E chegou o portão? Nada, nem olhei. Mas temos que entrar só aqui. Depois de procurar o gate. Vamos perguntar ainda. Olá, pessoal. Como vocês estão? Eu sou a Cíntia. Eu moro na Polônia. Para quem não me conhece, se você é novo nesse canal, se inscreva, porque aqui eu falo sobre a Polônia e também falo sobre Angola para os polacos. Mas os vídeos em polaco, não se preocupem porque tem legenda. Quer dizer, pelo menos os primeiros, né? Agora, os últimos, não coloquei muita legenda porque estou meio sem tempo. Estou muito sem tempo. Então, não me dá tempo de fazer as legendas ultimamente. Mas eu farei as legendas e colocarei. Já estou aqui na sala de espera. Quer dizer, não na sala de espera. Vim comer alguma coisa porque estou muito fubada. Vou primeiro voar daqui de Varsóvia para Alemanha, que é em Frankfurt, onde eu vou ficar. E depois vamos ficar seis horas. Eu estou a viajar com a Leila. Vamos ficar seis horas e depois é que vamos para Luan. Esqueci de gravar essa parte quando eu entrei, então. Por isso que eu gravei primeiro para me apresentar. Ok, agora estamos à espera do hambúrguer. Já trouxeram a gasosa. Vocês estão em mau hábito de ir. Você pede uma coisa e eles já trazem a bebida bem rápido. Então, eu vou gravar todos os detalhes da viagem. Mas nós na viagem tivemos aí um problema. Primeiro, tínhamos que nos registrar no formulário de Angola. E nós esquecemos disso. A minha amiga até me falou sobre o link, me enviou o link. Mas, mesmo assim, esqueci completamente. Chegamos lá para fazer o check-in. O moço nos falou lá, tem que ter o formulário. Sem o formulário não vai ser possível. Agora se virar, tentamos fazer pela internet. Primeiro não estava a funcionar. Tivemos que baixar um programa para fazer em PDF. Tipo, para converter as fotografias em PDF. Então, fizemos o PDF do teste do passaporte e também o PDF do bilhete de passagem. Mas nós o PDF do bilhete não já tínhamos. E aí, depois que resolvemos isso, tivemos que colocar as malas para ser pesadas. E depois, colocar os papelinhos de onde as malas devem ir. Ok, colocamos as malas. A mala do meu amigo deu 28. Agora tenho que esperar a Leila. Se não, eu vou comer até o dela. Trouxeram dois desses. Depois eu filmo. Então, tenho que esperar um pouquinho a Leila. Se não, eu vou comer tudo. E aí, onde eu parei? E aí, eu estou a trazer a mala de um amigo também. Então, a mala dele deu 28,5 ou 7. Acho que 28,5 ou 7. O máximo tem que ser 23. Então, tinha uma mala onde eu tinha 18 quilos só. Eu pedi no moço para devolver aquela mala que já tinha 18. Tivemos que ir. Tivemos que abrir a mala dele. Tiramos as coisas que estavam a pesar. Colocamos na mala que tinha 18. E aí, depois, quando pesamos, ficou o quê? 23,5. Depois, o moço disse a Leila. Tá bom, pode passar 23,5. Conseguimos passar, mas fora isso... Agora estamos aqui. Falta mais ou menos uma hora e trinta antes do voo. Estamos a comer um pouquinho. Porque esses voos de pouca duração... Acho que no máximo duas horas não tem comida no avião. Então, tem que fazer isso. Tem que comer primeiro. Voar e depois, lá na Alemanha... Vamos ainda ficar mais um tempo. Mas acho que já não vamos comer mais lá. Porque aqui já está muito caro. Não vamos comer mais lá. Vamos esperar até as 21 horas que vamos pegar o segundo... Auto... Auto carro, meu Deus. Temos que esperar até as 21 horas que vamos pegar o segundo voo que vai direito para Angola. Então, vamos comer já no voo de Angola mesmo. Vamos comer no voo de Angola. Manda lixo. Não vamos comprar mais nenhuma comida. Estamos a acabar o dinheiro aqui. Está mal. Acho que agora está tudo. Mas o quê? Eu vou continuar filmando. Estou ainda esperando a Leila. A Leila chegou. Então, agora vamos comer. Ainda vai voltar? Não. Ai, meu Deus. A Leila ainda vai voltar. Ainda vou ter que esperar mais um pouquinho para nós comermos. Esse já? Porque se não... Porque se não, se eu comer, depois vou ver ela comer. Vou querer lhe pedir. Ela não vai me dar. E comida traz inimizade. Então, vou lhe esperar só. O que é que eu daria? Ah, você não me daria Leila um bocado? Você não me daria Leila um bocado. Vê só, mas meu acabou. Eu não poderia Leila me dar um bocado. Essas coisas são horríveis. Essas coisas são horríveis. Essas coisas são horríveis. Essas coisas são horríveis. Espírito de feticeira. Aqui está o que nós pedimos com duas gasosas. Já estamos na sala de espera. Daqui a pouco vamos passar já pelo gate e os cru. Acho que o nosso avião vai ficar aqui desse lado. Então, temos que esperar um pouquinho. As nossas malas já foram despachadas. Uh, aí está. Está cheia de malas? Está cheia de malas. Tomara que coloquem bem as minhas malas, por favor. Essa também estava aí cheia de malas. Essa mini cabine aí está cheia de malas. Daqui a pouco já vamos embarcar e vamos ir em direção à Alemanha. Queira-se. 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 Chegamos no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Agora nós estamos aí à procura de onde é o nosso gate para pegar o avião para Luanda. Mas ainda temos muito tempo, então acho que vamos virar por aqui, não sei. Vamos lá ver. O que é que vamos fazer nesse tempo? Porque só temos aí 21 horas e 50 minutos e agora são apenas 16h30. Então ainda tem muito, muito, muito caminho pela frente. Agora estamos aí para Angola, estamos a sair da Alemanha para Angola. Eu e a Leila estamos a rir porque tivemos uma complicação aí na porta com os alemães. Não, alemão tem que ter problemas graves já. Tivemos uma confusão desnecessária aí, mas graças a Deus correu tudo bem. Agora estamos a ir embora para a nossa casa, para o nosso país. Bate, 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 bate. Achei para Angola. Bate, 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 bate. Também no avião tivemos que preencher esse formulário. Ou seja, é o mesmo formulário que nós preenchemos no momento de fazer o check-in. Mas no avião eles disseram que era obrigatório fazer esse formulário. Nem receberam esse formulário. Então só fizemos à toa. Eu que estava a dizer, ai não, vou comer no avião da Lufthansa e não sei o que. Comida bem podre. Fizeram essa massa aí. Isso aí tipo é molho de tomate. O que é bem podre. Isso nem cujou. E meu Deus, essa salada nem tinha um bom tempero. A única coisa que cujou aí era o pão. O pão é que estava cujoso. O resto estava podre, podre, podre. E também nem conduto. Tinha, era mesmo só assim, massa simples. O aeroporto de Angola está mais organizado do que os aeroportos europeus que nós passamos. Chegamos, mediram a temperatura naquelas máquinas aí tipo porta. Acho que também nos desinfetaram ou que é alguma coisa assim. E fizemos essa fila aqui. Tivemos que fazer o teste rápido e depois esperar um pouquinho para receber o mesmo teste. E o teste nem demorou. Acho que demorou uns 15 a 20 minutos. Nós pensávamos que íamos demorar muito tempo aí. E esperamos o teste. Saiu o resultado. E quem tiver o resultado positivo tem que ficar sete dias de quarentena. E depois dessa quarentena tem que ligar o número do município deles de saúde. Tem que fazer o segundo teste. Se dá de novo positivo tem que ficar novamente em quarentena. E depois fazer mais o terceiro teste. E aí depois para poder se levar. Não sei se der terceira vez coisa positiva. O que é que faz? Não sei. E a mais estava bem organizado. Saímos daí. Fomos já pegar as nossas malas. Foi o máximo. Gostei. Gostei da organização. Quanto ao Covid. Está mesmo organizado. Depois de fazer o teste tivemos que fazer duas filas para mostrar os documentos. No lado direito é para quem não é angolano. E tem que mostrar o visa e mais alguns documentos. E no lado esquerdo é para nós angolanos que tem o passaporte angolano. Nós tivemos que mostrar apenas o passaporte e tivemos que mostrar o teste de Covid e o PCR. Porque sem o teste de Covid e o PCR você nem passa, nem viaja. Porque lá na Alemanha no momento do embarque para o avião que nos levava ou que ia nos levar até Angola. Estavam a pedir o teste PCR. Sem esse teste não estavam a embarcar. Então é aconselhável fazer mesmo o teste PCR e mais nada. E depois daí terminamos e fomos recolher as malas. Outra coisa que me impressionou em Angola foi que não abriram a minha mala. Uma delas, aquela que eu falei no princípio que tive que abrir para diminuir o peso da mala do meu amigo. Não foi aberta e eu não coloquei cadeado nem nada. Chegamos em Angola, graças a Deus, sem problemas graves. Teve aquela mini confusão que nós tivemos na Alemanha, mas por causa de alguns documentos. Mas graças a Deus depois conseguimos passar e tudo ficou triste. Agora estamos em Angola. Qualquer coisa é só darem um sinal se querem saber de alguma coisa. Mas acho que não vão querer saber de Angola, né? Porque já sabem mais informações sobre Angola, então... Se for informações sobre a Polônia, então é só dar um toque. Olá, neném. Olá, neném. Termina esse vídeo com o som do meu irmão para vos evangelizar, para tirar todos os pecados. Toca! Toca só, vai, abre aí para ficar mais claro. Cala a boca, você não sabe nada, nem já é um talento, tens que abrir bem. Vai, 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 vai. Ficou bom. Fiz o pedido em Moçambique.